Qualquer lista sobre a história da F1 vai colocar a Williams como uma das equipes mais importantes que a categoria já viu. Entre as décadas de 1970 e 2000, o time foi um dos protagonistas e lutou frequentemente por vitórias e títulos mundiais. Houve um período, inclusive, que a Williams foi a grande potência da F1, o que lhe rendeu sete campeonatos de pilotos e nove de construtores. A história da equipe é personificada em seu fundador, Frankie Williams, que esteve à frente da operação por todo o período de glória. No entanto, durante o percurso, a Williams teve muitas fases diferentes, misturando vitórias, períodos de transição e dificuldades até chegar aos dias atuais, já fora do comando da família Williams. Neste vídeo, o Projeto Motor vai resumir a história da equipe Williams em dez capítulos. A primeira participação da Williams na F1 se deu por meio de uma operação cuja linha do tempo é diferente da Williams atual. Esta outra passagem pode ser tema de um vídeo futuro, mas neste aqui vamos fazer um breve resumo. Antigo aspirante a piloto, Frankie Williams era um jovem preparador de carros e havia criado sua própria equipe, a Frankie Williams Racing Cars. Com ela, Williams escalou pelas mais diversas categorias até chegar à F1. Para ingressar no Mundial em 1969, Williams adotou uma receita que era bastante utilizada por donos de equipes independentes, comprou um chassi de um outro fabricante e se inscreveu inicialmente com um único piloto, o velho aliado Pierce Courage. Nesta primeira fase, a Frankie Williams Racing Cars obteve seus primeiros resultados de destaque na F1, como os pódios de Courage em Mônaco e nos Estados Unidos, e concretizou parcerias diferentes, como a realizada com a De Tomaso e a Iso Malboro. Porém, houve também os primeiros momentos traumáticos, como a brutal morte de Courage em Zandvoort, em 1970. Em 1976, a Frankie Williams Racing Cars teve 60% de suas ações adquiridas pelo empresário canadense Walter Wolfe, que pouco a pouco deixou Frankie Williams com um papel menos relevante dentro das operações. Sentindo-se cada vez mais deslocado, Williams deixou a Wolfe e dava adeus à equipe que ele mesmo havia fundado. Bem, mas a gente sabe que a história não acabou ali, na verdade, ela estava apenas começando. Fora da Wolfe e da F1, Williams não desistiu de sua jornada na categoria. Ele então se aliou a um de seus antigos engenheiros, um jovem talentoso chamado Patrick Head, e os dois se tornaram sócios em uma nova empreitada, a Williams Grand Prix Engineering, aí sim iniciando o fio cronológico da Williams de hoje em dia. A estreia desta nova Williams aconteceu em 1978, apenas com Alan Jones ao volante, a bordo do FW06, o primeiro modelo assinado por Head, cuja história já contamos há muito tempo por aqui. Um fator fundamental nesta nova fase da Williams foi o apoio financeiro de patrocinadores do Oriente Médio. Esta combinação de pessoas habilidosas e famintas por sucesso, com um bom aporte financeiro, possibilitou a Williams fortalecer a sua estrutura, o que deixava a equipe em uma posição bastante promissora para os anos futuros. No final dos anos 70, a Williams já tinha uma base competitiva. Patrick Head começava a explorar o conceito do efeito solo em seus modelos, especialmente desde o FW07, utilizado a partir de 1979. Foi com este carro que Clay Regazzone deu a primeira vitória a Williams, no GP da Grã-Bretanha em Silverstone. O triunfo esteve longe de ser um golpe de sorte, já que a Williams terminou o ano de 79 com cinco vitórias no total, sendo quatro de Alan Jones, o piloto com mais triunfos naquela temporada. Em 1980, a Jones manteve a competitividade e se sagrou campeão do mundo, levando a melhor contra Nelson Piquet. Dois anos depois, em 82, Kek Rosberg repetiu a dose, conquistou o título em uma temporada turbulenta e deu a segunda taça para Williams em três anos. Ficava claro que a equipe inglesa já estava estabelecida como uma grande potência da F1, mas ainda assim havia espaço para muito mais crescimento. A F1 passava por mudanças. A era do efeito solo ficou para trás, e a nova tendência estava nos motores turbo, que se tornariam o foco do desenvolvimento em meados dos anos 80. Então a Williams não quis ficar para trás e iniciou uma parceria com a Honda, o que seria um marco importante para sua consolidação. A nova aliança deu seus primeiros frutos em 84, com Kek Rosberg, mas um outro personagem, que se tornaria um pilar da história da Williams, entraria em cena em 85, Nigel Mansell. O folclórico inglês quebrou a barreira da vitória com a Williams, mas ainda buscava se estabelecer entre os grandes da F1. A chance para isso veio em 86. O FW11 era tido como a grande força daquela temporada, e Mansell teria ao seu lado Nelson Piquet, bicampeão mundial. A dupla travou uma rivalidade ferrenha, e parecia que o inglês superaria o brasileiro para levar seu primeiro título. Mas a surpreendente decisão na Austrália terminou com a taça nas mãos de Alan Prost, da McLaren. 87, novamente, viu uma disputa interna da Williams, e desta vez o título não escapou. Piquet obteve o tricampeonato do mundo, dando a Williams sua terceira grande conquista. No meio de tudo isso, um outro acontecimento mudou para sempre a vida de Frank Williams, e, consequentemente, também afetou os desdobramentos de sua equipe. Em março de 86, quando deixava o circuito de Paul Ricard depois de uma sessão de testes, ele sofreu um acidente de carro que provocou sérias lesões em sua coluna. Frank sobreviveu, mas ficaria permanentemente em uma cadeira de rodas. Quem desempenhou o papel fundamental neste período de recuperação foi Virginia, esposa de Frank. No entanto, a equipe sentiu a ausência de seu fundador durante boa parte da temporada de 86, o que é tido como um dos fatores principais para que a disputa entre Piquet e Mansell saísse do controle. Ao fim de 87, Williams e Honda desfizeram sua parceria, mas havia uma carta na manga. O time engatilhou uma aliança com a Renault a partir de 89, e foi mais do que isso. Ao passo que a F1 encerrou a sua primeira era turbo, o foco se voltou ao desenvolvimento da eletrônica, e a Williams dominou este campo com maestria. Quando as peças se encaixaram, a Williams se tornou a grande potência do grid e impôs um massacre sobre os rivais. Com carros rápidos e sofisticados, Nigel Mansell dominou a temporada de 92 para conquistar seu único título mundial, e no ano seguinte, a Lamprost repetiu a dose para dar continuidade ao reinado da equipe. Mais conquistas vieram mesmo depois do banimento da eletrônica embarcada, com Damon Hill em 96 e Jacques Villeneuve em 97. Era a mostra de que a Williams foi a grande equipe da F1 na década de 90. Só que isso não significou que não houve momentos de dificuldades. A equipe viveu mais um trauma em 94, com a morte de Ayrton Senna em um de seus carros no GP de San Marino. Além de provocar um impacto permanente em Frank Williams, o acontecimento também deu início a um longo processo na justiça italiana, o que já contamos em um outro vídeo por aqui. No meio de todos estes acontecimentos, a Williams enfrentou alguns revezes nos bastidores, de modo que, surpreendentemente, 97 foi o último título da equipe até os dias de hoje. Depois do título de Villeneuve, a Williams perdeu algumas peças importantes. A Renault, sua parceira durante o sucesso na década de 90, deixou a F1, enquanto que a equipe também viu o projetista Adrian Newey sair e se juntar à McLaren. Novamente, a Williams tinha uma alternativa. A partir de 2000, ela teria o apoio de fábrica da BMW, o que marcou a última era de grande sucesso para o time. As vitórias começaram a vir em 2001, com Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, e a Williams se mantinha como uma das grandes da F1. 2003 representou a principal chance de conquistar o título, mas ele não veio, afinal, a concorrência incluía um projeto da Ferrari com Michael Schumacher, que estava em seu auge. Isso colocou a relação Williams-BMW sob intensa pressão. A fabricante alemã queria ter mais poder de decisão, só que Williams e Red prezavam por manter a independência da equipe. E então, ao fim de 2005, o time perdeu o suporte da BMW, e as coisas seriam bem diferentes dali em diante. Diferentemente das outras vezes em que desfez uma parceria com uma montadora, a Williams não conseguiu emendar nenhum outro acordo oficial de fábrica depois da saída da BMW. Então, entre o fim da década de 2000 e o início da década de 2010, a equipe precisou se contentar em ser cliente de uma outra fabricante, no caso Toyota e Renault, ou usar os motores da Independente e Cosworth. Isso provocou uma mudança de realidade, já que a Williams deixaria de ser uma equipe de ponta. A exceção aconteceu no GP da Espanha de 2012, com a surpreendente vitória de Pastor Maldonado. Mas, de uma forma geral, a presença do time no pelotão da frente se tornava ocorrência cada vez mais rara. E houve mudanças significativas também fora da pista. Frank Williams preparava a sucessão na chefia da equipe, e em 2013 passou as funções à sua filha, Claire, que se tornaria a chefe adjunta da operação. O cenário ficava desafiador. Sem Frank Williams e Patrick Head nas operações do dia-a-dia, e sem uma parceria de fábrica, a Williams precisava se reinventar. Por um momento, a Williams conseguiu se recuperar. Para 2014, na introdução do regulamento dos motores V6 turbo-híbridos, a equipe se tornou cliente da Mercedes, que foi a fabricante que mais bem se adaptou às novas regras. Então, a Williams mostrou força, conseguiu pole e pódios com Felipe Massa e Valtteri Bottas, e obteve seus melhores resultados desde a era BMW. Só que as dificuldades voltaram a aparecer. A equipe sofreu com a aerodinâmica, inclusive com várias trocas de chefia no departamento, e pouco a pouco perdia espaço na relação de forças do grid. Entre 2018 e 2020, a Williams terminou em último lugar no Mundial de Construtores por três anos seguidos. Para piorar, a pandemia da covid-19 fez o time perder patrocinadores, e a situação se tornava bastante crítica. Diante de todas as dificuldades, a Williams fez algo que nunca havia feito em sua história. Colocou sua equipe à venda, tudo para garantir que a operação pudesse sobreviver. E, em agosto de 2020, veio a notícia. A Williams Grand Prix Engineering havia sido adquirida pelo grupo de investimentos Doriton Capital, dos Estados Unidos. Em setembro, Claire Williams deixou a posição de chefia, e isso representou o adeus da família Williams da F1, embora a equipe permaneça com o nome tradicional. Nesta fase atual, a Williams ainda luta para se estabilizar. 2021 se tornou uma temporada mais positiva, com pontos, pódio e a saída da lanterna. No entanto, as mudanças de regulamento para 2022 representarão um grande desafio. Então, o time sabe que ainda há um longo caminho pela frente para ela voltar aos dias de glória do passado. A família Williams segue afastada da F1. Em novembro de 2021, Frank Williams faleceu aos 79 anos de idade, e o mundo do automobilismo deu adeus a uma de suas figuras mais lendárias. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br.